O FESTIVAL O FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA que arrancou esta terça-feira em Xanas Caldeiras durante cinco dias de festival que tem como lema promoção da identidade da cultura através do cinema, serão exibidos 100 filmes com a participação de vários cineastas internacionais. O FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA Para despertar o gosto pelas imagens os alunos da escola secundária Eduardo Miranda da cidade de Cova Figueira puderam participar num workshop sobre fotografia com a fotojornalista Janete Tavares. Parabéns, Pele de Fogo, Parabéns, Paixão das Caldeiras que abraçou este projeto desde o princípio mas também nunca deixou de agradecer tudo o que as pessoas tudo o que as organizações que acreditam no projeto. Para mim, como alguém de Escaldeira é uma coisa que tem maneira de descrever. de Escaldeira Música No Coração do Vulcão, o filme que abre o festival é O Último Desejo do Vulcão. Depois de um ano a rodar nas salas de cinema e festivais internacionais, o Último Desejo do Vulcão chega a Cabo Verde e à população fechando as caldeiras, o cenário original onde foi rodado o filme. Então é uma emoção para mim também como realizador e para estar ali com a celebração desse filme festival, para mostrar um filme de sessão. Infelizmente nunca tive a oportunidade de trazer o senhor Daniel, que é o nosso personagem principal do filme. Não creio fraco, mas esse filme lhe serve também para motivar, para incentivar os jovens e poder participar no projeto de desnatureza. O que é que vou te dizer? Hoje esse filme é bom. Eu me agradeço a ele. Eu me continuo para me ser um ator. Eu fiquei emocionada demais. É uma experiência boa para a morte de antes, eu tinha de obrigada de sair aqui à frente de câmbio, agora assim, é normal. E se orgânico, fazer bem feito e nós todos ficamos contentes. A comunidade está interessada e para participar mais. Até sábado serão ainda exibidos vários filmes em vários pontos da Ilha do Sul. Já, 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 já fogo, já fogo, já fogo, já fogo.